Ó, móvel rústico direto da fábrica, isso aqui é um achado. Esse aqui, olha só, é um armazém barroco, são 16 endereços, já acessa o site armazémbarroco.com.br e tá acontecendo nesse comejano, super queima de estoque. Olha, fábrica fazendo queima de estoque é loucura! Você vai encontrar produtos com até 65% de desconto, em até 12 vezes sem juros pra você pagar e tem alguns endereços com frete grátis, é só você consultar. Mesa, eles têm mesa de jantar aqui, desde um apartamento pequenininho até uma casa gigantesca. Você vai encontrar essa mesa aqui, 1,40 por 80, você escolhe aí a cor, tonalidade também da borda, enfim, também do pé, por 12 parcelas de 56 reais. Você quer cadeira? Tem cadeira também, tem várias opções. Fibra sintética, tem colorida, madeira natural, é uma loucura! Cadeira a partir de 12 parcelas de 12,50 a cada, é muito barato! E essa super mesa de jantar aqui, ó, tem 2,20 por 1, por 12 parcelas de 103 reais, é pronta entrega! Armazenbarroco.com.br, nesse começo de ano é super queima de estoque, aqui é tudo que você tá vendo pronto a entregar! Já compre, ó! Já leva!